Sair de casa, de terno tropical, camisa, creme, lenço e gravata igual, jantou e saiu satisfeito, prantes da meia-noite morrer com o tiro no peito. Nós tivemos um negócio chamado de caravana acadêmica, que era um grupo de estudantes que viajava dando shows pelo interior. Os shows, a finalidade era beber cerveja de graça e amassar as meninas. E todo graça era uma boa talentosa. E eu fiz, então, nesse show que eu era o apresentador, eu fiz esses monólogos, que vocês estão aí vendo hoje, e para amenizar. E fizeram um bom sucesso. Aí um dia, mas eu não tinha isso publicado, era só explicado. Um dia chegou um amigo meu, que era um grande desenhista, um grande pintor de desenhista, o Zé Mir Martins, e me disse, Paulo, eu fiz uma série de ilustrações para o teu tempo de cabo. Porque chama tempo de cabo, porque era o tempo que era cabo, porque era cabo mesmo. Eu não fui sargento nem tenente. Eu fui cabo, cabo mesmo, ali na fileira. Mas aí o Zé Mir fez esses desenhos, e aí precisava de dinheiro, mas dinheiro em São Paulo nunca voltou. Falou com o Titino Matarazzo. O Titino pagou e fizemos essa edição. que essa que agora é a impressa oficial, a primeira era a minha de bolsa, a segunda essa com o Demir, a terceira agora é a impressa oficial, o pai, e é o que nós estamos hoje aqui lançando. Eu acho que falei isso, falei tudo. É, é só isso. Só falta dizer uma coisa, a saudade que eu tenho naquele tempo de cabo. Só falta dizer uma coisa, a saudade que eu tenho naquele tempo de cabo. Ali onde eu chorei, o povo eu chorava. Dar a volta do céu, quero ver quem dava. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Mas se eu tivesse quem ele quisesse, esse alguém me diria. Que não desiste, essa busca é inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar e te encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando tardinho, jogando ligar. E nesse dia, então, vai dar a minha repetição. Serena de sangue no par da Avenida São João. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL